Bom dia pessoal, estamos aqui em uma das estações mais movimentadas aqui da cidade de Mumbai, estação de Andrei. Eu tenho que pegar o trem e vocês hoje vão embarcar comigo, nessa primeira viagem de trem. Muita gente, né? Eu estou me dirigindo para a bilheteria, tem que comprar meu ticket, vamos indo. Chegamos na parte da bilheteria. Ai Jesus, olha a fila. Mais uns 20 minutos nessa fila. O negócio aqui em Mumbai é sempre sair com o tempo, senão você vai se atrasar, porque aqui a coisa é complicada. Olha o quanto de gente na fila. Então é isso. Daqui a pouco eu volto. Já estamos aqui na plataforma, depois de meia hora de fila. Já estamos aqui. Hoje vocês vão ver como é que é o trem. Nós estamos aqui na parte das mulheres, né? Exclusivo para mulheres. E aí vocês vão ver hoje como é que são os trens de Mumbai. Até que está vazio aqui a plataforma. Vamos esperar mais um pouco. Vocês podem perceber, os trens não fecham as portas, que é para caber mais gente. Eles estão mudando aí o sistema, colocando portas. Quer dizer, a porta já tem, né? Fechando a porta e colocando ar-condicionado. Mas ainda não está em vigor. Agora estão vindo aí também algumas meninas estrangeiras. Como sempre elas vão ser o centro da atenção, né? Elas são bem diferentes do local, né? Do pessoal daqui. E está chegando o trem. Vamos ver como é que vai ser hoje para subir no trem, né? Para embarcar, porque é sempre uma luta muito grande. É um horror para embarcar no trem. Vocês vão ver como é que o pessoal desce do trem e como é que eles entram. Então, vocês vão ver. É uma loucura. Eu sempre procuro evitar o horário de pico. Mas, às vezes, fica difícil. Quase sempre o trem é lotado. Sempre, sempre. Vocês estão ouvindo uma música? Essa música também é dentro do vagão. Tem apresentação, o pessoal entra para fazer show e tal. E... É, está lotado. Quero que vocês vejam como é que eles descem do trem. A coisa é meio... Agora eu vou desligar para a gente poder entrar. Aqui é empurrando mesmo. Vamos lá. Porque não vai dar para a gente entrar dessa vez, não. Acho que não vai dar para a gente entrar dessa vez. Que negócio ficou. Fiquei para trás, gente. Começou muito devagar nessas coisas. Espera aí. Vou tentar aqui. Obrigado.